Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores deste canal, canal Cleo Fofoqueira. Eu fico assim, horrorizada como é que Gabriel colocou o nome neste canal. Pô, meu povo, vim aqui fora um pouquinho, né? Porque senão a gente não aguenta ficar só na frente de um computador. Aí eu venho aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Olha essas manguinhas lindas. Olho pra essas árvores. Nossa, aí respiro fundo, fundo, fundo. Aí dá mais vontade de ver. E, principalmente, daqui a pouquinho, naquele pé de cajamanga ali, gente, se enche de passarinho. Gente, vamos falar aí, né? Sérgio Reis. O que realmente aconteceu com o Sérgio Reis, né? Que desde o dia 19 de setembro não posta nada nas suas redes sociais. E eu já disse aqui mais de um milhão de vezes. Que não tem como você ser proibido de usar nenhuma rede social. Tem lei, sim, que proíbe a pessoa de falar de outras pessoas. Mas, em relação a proibir você de estar em rede social, não existe essa lei por enquanto ainda. É, graças a Deus. Vamos embora falar o que realmente familiares vieram a dizer aí sobre o Sérgio Reis. Grande cantor. Que, infelizmente, foi se envolver em política aí. E acabou dando o que deu. Olha só, gente. Aquele pé lá é do meu vizinho, tá vendo? Aquilo ali é cajamanga. Cajamanga grande. Tá? Dá o ano praticamente inteiro. Entendeu? A minha casa aqui que eu moro é muito cheia de árvores. Eu amo as árvores, né? Amo, amo muito. Aqui quando é de tarde que eu venho pra cá, tá cheio de passarinho. É aquela festa. Papagaio lá em cima. É maravilhoso. Agora, vou mostrar mais pra vocês. Que eu mostro em outros canais. Mas eu acho que aqui no Cléo Fofoqueira, eu praticamente não mostrei. Bom, meu povo, vamos falar aí sobre Sérgio Reis? Vamos que vamos. Pra você que não é inscrito nesse canal ainda, se inscreva aí. Se ative o sininho. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente onde você estiver. Olha que lindo, gente, o pássaro. Meu povo, e dá aquele super like pra gente. Porque quando você dá o like, o Trifo Nike, as plataformas digitais fazem o movimento Fortex em relações aos nossos conteúdos aqui no YouTube. Gente, vocês sabem aí que entraram aí na fazenda de Sérgio Reis, né? Fizeram a mulher dele de refém. Dizem que até agrediram ela fisicamente, né? Fora verbalmente que Sérgio Reis foi agredido muito por ter tentado ali, naquela hora, entrar realmente no meio político pra manipular algumas pessoas. O que vocês acham? Ele foi culpado de tudo que aconteceu ou ele foi uma vítima política? Porque ele não sabia realmente o que ele estava fazendo, o que estava por trás da manipulação política, principalmente por ele ser um cantor tão conhecido e ele acabou ficando sozinho. Que praticamente nenhum cantor quis apoiar ele, a não ser Zé Botinha, né? Que ainda deu aquela ajuda Fortex pra ele. E ele foi até mesmo, gente, ameaçado da rua. Sérgio Reis não podia sair nem pra comprar um pão mais. Que a oposição sempre estava ali, de alguma forma, querendo agredir ele fisicamente e verbalmente. Eu entrei na política uma vez só e acredito que eu não entro mais. Ou você anda conforme eles querem, ou na realidade você acaba de uma forma, né, bem complicada. Sérgio Reis, gente, que aí entrou em depressão profunda. Foi parar no hospital, foi internado e agora, segundo informação dos próprios familiares, ele está realmente fazendo um tratamento psicológico contra a depressão. Porque, segundo informações, a vontade que realmente deu nele, né, com mais de 80 anos, era de morrer. Desde o momento que ele foi agredido dentro da fazenda. Desde o momento que ele passou a ser perseguido nas redes sociais por causa de política. Então ele disse que nem nesse mundo ele queria estar mais pela vergonha que ele passou. E na hora, realmente, que ele achou que tinha amigos, todo mundo saiu fora. Mas eu pergunto pra você, nesse caso aí, pra quem entende mais de política, que eu não entendo muita coisa. Você acha que ele foi induzido? Você acha que realmente foi um complô contra o cantor Sérgio Reis, o menino da porteira? Ou você acha que foi porque ele quis? Porque agora ele não quer aparecer em rede social? Ele tem medo de sair da rua e ele quer se afastar do mundo inteiro. Ele disse que quer largar tudo pra lá e viver num canto e terminar o resto de dia dele, mas a esposa, porque ele está amedrontado. Na realidade, ele está com síndrome do pânico. Gente, síndrome do pânico não é fácil. Eu já tive síndrome do pânico, tá? Tive, eu não queria sair de dentro de casa. Eu fui parar na casa da minha mãe. E eu queria ficar só perto da minha mãe. Eu não queria banhar, eu não queria comer. Todo mundo chegava dentro da casa da minha mãe, eu corria, queria me esconder dentro do quarto. Por isso que eu falo pra vocês, respeite quem tem síndrome do pânico. Respeite quem tem depressão. Respeite quem tem esquizofemismo. É uma doença séria. Pra que depois você não venha lamentar que o seu ente querido, muitas vezes, tirou a vida porque você não deu atenção. Porque você não olhou diferente. Porque você não tratou com amor. Tem certas coisas que curam, você sabe com o quê? Não é com remédio caseiro, não é com remédio de farmácia. É com amor. O amor cura muitas doenças que estão ali no fundo da alma. E muita gente não anda vendo isso, né? Porque o povo anda tão cheio de ódio que anda começando já pelos de casa. E aí o problema fica sério. Bom, galera, deixa o like, deixa o trife, deixa o like. Eu que tô vigiando Sérgio Reis 24 horas. Vou lá no Twitter dele, não acho nada. Vou lá no Instagram, não acho nada. Vou no Instagram de algum familiar, não acho nada e mando ali mensagem. Mas um dos familiares de Sérgio Reis me respondeu. E depois vou colocar uns prints pra você. Aí, Safira, desculpa, você me avisou. Não pode colocar mais prints, é crime. Obrigado, Safira. É, pela ajuda. Não pode se colocar mais prints, né? Nas redes sociais. Porque se a pessoa quiser, pode processar a gente. Bom, tem um monte de lei aí que mudou. Eu acho que foi pro benefício de muitas pessoas, né? Em relação a áudios e outras coisas. Mas vamos ficar bem atentos aí, né? Porque senão, acaba levando ali um processo aí. E aí a coisa fica complicada. Galera, Safira, ao respeito. Galera, deixa o like, deixa o trife, deixa o like no dia de hoje. Vamos amar mais, né? Que é o que nossa família tá precisando. Sérgio Reis aí que entrou em Apuros. Desnecessário por entrar em política. E por entrar aí, realmente, como se diz, uma manifestação que o Zé Truvão, até hoje, eu não sei onde tá. Tá preso, tá na China, tá na Bélgica. Não sei onde que tá esse Zé Truvão. Nem sei o que é que esse Zé Truvão faz, afinal de contas. Só sei que a culpa foi parar no Sérgio Reis. Depois foi parar no Zé Truvão. Depois foi parar no presidente Jair Bolsonaro. Só faltou parar no Lula, né? Que eu também não sei se não parou. Mas de que que é a culpa, a realidade, gente? Pois é, deixa o likezinho aí, o track, nessa tarde, tá? Vambora compartilhar os vídeos pra esse canal também crescer. Vamos crescer, crescer, crescer cada dia mais. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Não esqueçam de agradecer. Porque muitas vezes as pessoas, o tempo inteiro, só questionam, só reclamam, só murmuram. Olha lá o passarinho, gente. E esquece de agradecer ao Criador. Agradeça por você estar vivo e tá chegando mais um final de ano, poder passar o Natal com a sua família. Agradeça por um minuto a Deus. Pode ser de joelho, pode ser em pé, pode ser sentado. O importante é você dar gratidão sempre ao Criador. Boa tarde, meu povo. Daqui a pouco eu volto com muito mais. Porque aqui ninguém gosta de fofoca. Aqui a gente apenas repassa informações. Com certeza. Beijoca, galera. E aí E aí Tá?